Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O Brasil tem 34 casos confirmados do coronavírus, 893 estão sendo monitorados. E a ANS, Agência Nacional de Saúde, definiu que os planos de saúde vão cobrir testes para o coronavírus. Alessandra Lago tem as informações. Os planos de saúde vão ter que cobrir o exame para detectar o coronavírus sem custo para os beneficiários. A medida foi acertada após uma reunião com representantes das operadoras de planos de saúde na sede da ANS. A agência ainda vai especificar o tipo de exame que deverá fazer parte da cobertura obrigatória, a adequação aos protocolos do Ministério da Saúde e prazos para que a medida seja implementada. Lembrando que a cobertura do tratamento aos pacientes diagnosticados com covid-19 já é assegurada aos beneficiários de planos de saúde. No entanto, o Ministério recomenda que mesmo quem tem plano busque primeiro atendimento no SUS. 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos nos postos de saúde. Podem procurar os serviços da atenção primária quem apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre baixa, tosse, dor de garganta e coreza. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo Agora. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no país, ficou em 0,25% em fevereiro, depois de variar 0,21% em janeiro. De acordo com o IBGE, foi o menor resultado para o mês de fevereiro desde o ano 2000, quando o índice foi de 0,13%. E o vice-presidente Hamilton Mourão segue fazendo um giro pelos estados da Amazônia Legal com o objetivo de planejar as ações do Conselho da Amazônia. Hoje, ele está no Acre, da capital Rio Branco. Dima Soldi traz os detalhes. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se reuniu hoje pela manhã com o governador do Acre, Gladson Cameli, aqui no Palácio do Governo, em Rio Branco. Essa reunião faz parte das ações do Conselho da Amazônia Legal, que é presidido por Hamilton Mourão. O objetivo é propor iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Essa região que concentra 25 milhões de pessoas e é formada pelos estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão. O vice-presidente, Hamilton Mourão, tem viajado por todos os estados, onde se reúne com governadores e lideranças locais. E no dia 25 de março, será apresentado o Plano de Ações do Conselho. De Rio Branco, Dima Soldi, para o governo agora. A gente fica por aqui. Você continua bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!